Olha o que eles ouvem! Arranca! Arranca! Não dá! Oh caralho que dei um mútuo que estava eu a falar! Mas olha, e o AP? Deixam ali o AP atrás! E aí caralho! Para vocês, não sei o que é pensar! Onde é que está o AP? Já é então! Tu és o maior! És o Rei! Ok! Ok!